Música Saudações pessoal, de volta com mais um vídeo Você está no canal Lucas Gaúcho Aqui eu tenho um quadro onde eu filmo lugares abandonados e misteriosos Hoje trouxe vocês em mais um casarão misterioso Se não é inscrito no canal, se inscreva Deixe um like que ajuda muito Ative o sininho para todas as notificações Para quando eu postar vídeo novo Vocês já receberem aí o aviso de mais um vídeo Comenta, eu sempre leio todos os comentários E eu vou mostrar para vocês, canto por canto, dessa casa Para a gente ver o que encontra E até tentar saber um pouco mais Sobre a história desse lugar Que há muitos anos está abandonado Sem muito mimimi Vamos lá Vou pegar minha lanterna aqui E vamos lá Aqui da entrada Aqui tem um muro De pedra E essa é a casa abandonada que eu encontrei aqui Pelo caminho Em um ou outro caminhão que passa Mas é bem no interior Olha só pessoal O que é isso? A varanda Vou mostrar pra vocês ali Pessoal, pochada, pra casa abandonada Demônio nada Que nem dá pra caminhar Tá tudo podre Então a gente vai ter que Entrar por trás Dei uma olhada por fora A princípio não tem ninguém Mas sempre tem que cuidar Ainda mais que eu tô sozinho hoje Vou sair por aqui Tem um porão ali, ó Vamos entrar no porão Eu não vou falar muitas histórias Sobre essa casa, gente Porque como eu falei pra vocês A maioria desses lugares O pessoal comenta que É mal assombrado Tem história de É Lendas, né Histórias de assombração Nesses lugares E me falaram algumas coisas Mas Eu não consegui É Chegar ao ponto de Saber se isso Era pra me assustar Ou se o pessoal Tava contando assim Por contar Ou se realmente Dá pra levar em conta A gente tem que cuidar que É no porão que muitas vezes Tem cobras, né E ó Tô ouvindo barulho aqui em cima Olha só Tem bastante vento Hoje também Vamos ver o que mais A gente encontra Aqui Tá caindo Bastante coisa na minha cabeça Aqui Tem que cuidar pra não Cair o teto ainda Na minha cabeça Tô ouvindo É Dá a mesma impressão De como se fosse passos Olha só Gente Moldura de uma janela Ali Cascas de nozes Bom Não tem nada de mais Aqui Aqui tem um Uma canguinha E nada mais Bom Vamos sair aqui Porão Já filmei Pra vocês Tem umas madeiras Ó E dá pra ver Que a casa Tá bem Mas bem Abandonada Uma casa aí Que deve ter Mais de 100 anos Com certeza Bom E é isso Vamos lá Gente Vamos entrar Dá pra ver Que tem um sótão Lá Vou tentar Ir lá em cima Ali eu já olhei Não tem nada Eu achei Que ia encontrar Algumas ferramentas Algumas coisas ali Mas não Não tem nada Mesmo Então Vou ir direto Na casa Aqui A gente tem Que cuidar Um pouco Com o cobra Está bem quente Hoje Parte de trás Aqui da casa Forninho de pão Se tem algumas coisas Aqui dentro Então Olha só Olha só Olha só Olha só E aí Onde está E aí Mas Onde está E aí E não há daqui. Um pinico Vamos entrar na casa então Aqui talvez era pra Secar a linguiça Tem um sapatinho bem pequenininho aqui Parece até ser de criança Aqui tem mais sapatos O pessoal usa muito no interior Esse tipo de calçado Mas não tem mais nada Olha aqui pessoal Ali começa a ser tipo um poço Eu não vou pisar ali Porque eu não sei como é que tá A estrutura ali do negócio Quando eu ver ele desabatou Tem uma cuia Entrando aqui E aí O de casa Tchau, tchau. Tem alguém aí? Esse vento parece que tem passo, pessoal, de casa. Olha só o que tem aqui, mais lindo. Uma ratoeira, ó. Tem uma xícara, olha. Tem um jornal antigo. E nada mais. Tchau, tchau. Tchau. Frasco antigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá, é o Soto. Vou mostrar pra vocês logo mais. Vamos entrando aqui, então. Tem alguém aí? Tem um morcego lá, ó. É isso que tava dando... Bastante morcego, ó. Olha só, gente. Uh, quanto morcego. O que tem aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E? Um espeto, que engraçado, um espeto em cima da cama, umas coisas de costura, eu queria tocar nisso aqui, parecem frascos de remédio, e ali estão os morcegos, cheio. Um espeto, que engraçado, um espeto em cima da cama, umas coisas de costura, eu queria dar um ministro para o cocô de morcego. Um espeto, que engraçado, um espeto em cima da cama, umas coisas de costura, eu queria o chão de criança. Olha aqui o estilo da janela. Aqui é o quarto dos morcegos. Eu acho que em nenhuma casa abandonada eu vi tanto morcego num quarto. Vamos ver o que tem aqui. Aqui o pessoal pendurava as roupas. Tem mais morcego aqui. É vento? É morcego? Vamos ver que o cara se confunde. Trouxe uma coisa que me defendeu, gente. Não dá pra ir sozinho nesses lugares assim. Aqui tem uma mala. Uma mala de madeira. Desculpa botar o pé, tá pessoal? Mas é que é morcego, é muita coisa. Tô sem luva. Eu não gosto de usar luva. Aqui tem mais uma mala. Essa aqui é de ferro. O que é isso aqui no chão? Não é nada. Bom, eu acho que eu filmei todos os lugares pra vocês. Eu vou tirar uma foto aqui desse quarto. Porque é impressionante a quantidade de morcego que tem aqui, pessoal. Impressionante. E aqui também filmei pra vocês. Também tem os morceguinhos ali. Eles não fazem mal nenhum. Eu vou subir no sótão agora. Olha só, pessoal. Tirei até uma foto aqui. Parece uma caverna esse lugar. Mas é uns bichinhos que não fazem mal nenhum. Eles só voam. Tomem fruta. Eu vou filmar o sótão pra vocês, então. Tá aí, pessoal. Mais um lugar abandonado. Eu acho que era isso. Vou subir lá agora. Aqui, ó. Os frascos. Isso aqui foi mantido, ó, gente. Os frascos mantidos. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Tomara que não quebre, gente. Eu não tenho muita sorte com madeira. Mais um frasco aqui, ó. Aqui já começa... Parece que ficar mais podre. Que susto. Tem mais um morcego aqui. Caramba, que susto. O que foi isso? Tem alguém aí? Caiu alguma coisa lá. Isso é o sótão, pessoal. Tem nada. Tem nada. O que foi isso agora? Olha só. Se tiver alguém lá embaixo, alguma coisa acontecer. Tá tudo gravado. Tem alguém aí? Tô. Acho que era só os morcegos, gente. Vou embora. Correndo muito barulho, gente. Pessoal, eu acho que é isso. É que... Talvez vocês olhando o vídeo assim devem pensar... Bah, que cara cagão. Que cara medroso. Mas olha só em volta. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Então... Tipo de lugar a gente nunca sabe que pode acontecer. A princípio eu acho que era morcego. Esses barulhos na casa aí. Fora isso. Mais um lugar abandonado. Quem já esteve aqui foi meu amigo... O Sérgio Pérez. E até quando ele veio, algumas coisas estranhas aconteceram na casa. E aí... É isso aí, gente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu tô sozinho aqui. E é isso. Que eu gosto de mostrar pra vocês. Casas abandonadas. Dá um... O coração bate mais forte. Dá um... Uma adrenalina, né? E isso é muito legal, gente. Trazer esse tipo de vídeo pra vocês. Deixem um like que ajuda bastante. E até a próxima aventura em busca de lugares abandonados e misteriosos. Valeu! Fui! Fui!